Música Vamos ao otado, começando pela lista de materiais. Anzol, Pináculo Crystal Ring nº 4. Fibras de Ice Double Laranja Fibras de Ice Wing perolado Bucktail Marrom Chartreuse E cola E8000 para os olhos. Fixe firmemente o anzol na morsa. Faça uma cama com a linha de atado. Aqui estou usando o fio de nylon, use o que você tiver. Siga com o fio de atado na aça e do anzol até a posição da fisga. A partir de agora, vamos fazer uma saliência simulando a barriga do alevino. Enrole o Ice Double Laranja na linha de atado. É importante que você gire o dubbing somente por um lado. O objetivo é fazer um pequeno cilindro enrolando o Ice Double na aça e até a posição acima da farpa do anzol. Volte com a linha de atado até antes do Ice Double. Neste ponto, você vai iniciar com as fibras formando o corpo do alevino. Pegue uma pequena porção de Ice Wing perolado. Se não tiver, pode usar qualquer fibra branca sintética ou peronatural. Note que tem que ser pouco material. Divida mentalmente o material ao meio. Posicione o Ice Wing e amarre mantendo o material na parte superior do anzol. Fixe o material e caminhe os 2, 3 milímetros do corno fio na direção do olho do anzol. Agora é hora de rebater a outra parte que sobrou. Você pode fazer isso com os dedos ou usar uma caneta para ajudar. Note que parece bagunçado. Fique tranquilo, é assim mesmo. Agora é hora de colocar as últimas fibras na parte de cima do corpo do alevino. Vou usar Bucktail e para isso vou alinhar as pontas. Dê preferência para usar fibras na parte de cima da peça, pois elas são sólidas e mais apropriadas para esse atado. Posicione o Bucktail para que as pontas das fibras fiquem no mesmo tamanho das do Ice Wing. Prenda o Bucktail mantendo as fibras na parte superior da asa do anzol, formando uma base para receber os olhos da isca. Separei olhos de 4 milímetros e para fixá-los vou usar a cola E8000. Coloque uma gota de cada lado da isca e aplique os olhos, posicionando até ficarem alinhados. Aguarde de 5 a 10 minutos para que a cola seque e pode finalizar a cabeça usando resina UV ou epóxi. Note que sobraram algumas fibras no olho do anzol. Assim que os olhos estiverem secos, vou usar a chama do isqueiro para removê-las. Aí está, um padrão terminado de Mini Minon para a sua próxima pescaria. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti